Música Muita gente pode pensar assim, que ligação tem Francisco com o seu pai Pedro Benadoni, o grande mercador de Assis? Pedro Benadoni, pai de Francisco, que era mercador de tecidos, tinha uma tinturaria em Assis. A tinturaria era para colorir as roupas que definia as quatro classes sociais de Assis. A alta nobreza, a baixa nobreza, os cidadãos em geral e os pobres e miseráveis. Francisco não assume o projeto do pai. Ele não quer ser um mercador. Ele se desapropria de bens e vai realmente viver a única riqueza que satisfaz o seu coração. Abraçar o evangelho, abraçar os projetos do evangelho, que são as riquezas do reino, os valores do reino. Muito interessante também é que em Assis morava o Fredutti Favarone. Favarone é o pai de Clara de Assis, o homem mais rico de toda a Úmbria, mercador de armas. Olha, o mercador de armas armava o exército dos antigos senhores feudais, os cavaleiros. O Fredutti Favarone vendeu armas para o Papa Inocêncio III, que organiza uma cruzada contra os cátaros. Muito interessante. Do homem mais poderoso da Úmbria sai de sua casa Clara de Assis, que vai viver o privilégio da pobreza. Da casa do homem mais rico de Assis sai Francisco de Assis. Francisco e Clara, e de um modo especial Francisco, vão mostrar para nós que realmente é na entrega, na doação, na partilha, porque a pobreza é o contrário, é o mercado. Eles rompem com o mercado, Francisco rompe com o mercado para mostrar que o caminho da realização e o sucesso não é aquilo que hoje é o mercado, mas que a realização e o sucesso está em fazer valer o sonho, a realização de um coração que se entrega por amor, paz e bem. Música 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 Música